Você está fora de si. Eu me sinto à deriva. É como se alguém tivesse puxado a tampa da minha realidade e ele tivesse descido pelo ralo para uma coisa nova. É tudo bem emocionante. Posso dizer mais sobre como essa pessoa faz você se sentir? Eu posso perguntar quem é essa pessoa? Um alguém. Não é muito especial. Mas nem sei a gente. E eu também. Não é muito especial. É que no circo do vilão não tem animais nem trampolim. É só palhaço tenebroso. Fique da amizade. Fique da amizade. Bota, bota, bota bala pra comer. Bala, bota bala pra comer. Bala, 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 bala pra comer. Fundo de notícia sou eu, vai te matar. É o bandido soma cujo pentano vai matar. Vai matar, vai matar, vai matar. Vai, 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 matar, vai, matar, vai, matar. Não parece ter medo de se soltar e se jogar. Em queda limpo Fezinho Coringa Mas tu pensou que era impossível Hoje você vive com medo O homem de cabelo verde Se tornou teu pesadelo É que no circo do vilão Não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso Que ainda me chocasse A festa ficou animada Bota... Bota... Bota bala pra comer Fundo de notícia Sou eu Vai te matar É o bondido Sou macujibentado Vai matar, vai matar, vai matar 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 Não parece ter medo de se soltar e se jogar Em queda livre Fezinho Coringa Esse é o inestossável O Mostrão ZicaFunk.net Grabo bonitinho, mané É ZicaFunk.net Pega fita, otário